O criminalista, ele lida com prazos de duas naturezas, os prazos de direito material e os prazos de direito processual. Meu nome é Cristiane Dupré, sou advogada criminalista no Rio de Janeiro e é um prazer hoje estar aqui com você para nós falarmos desse assunto, que é tão importante para aqueles que exercem a prática da advocacia criminal, quanto também para aqueles que vão se submeter a provas práticas, como é o caso da prova de segunda fase da OAB. Primeira informação importante, em relação a prazos, esqueça o Código de Processo Civil. Nós temos regra específica para tratarmos dos prazos na advocacia criminal. Em algumas situações, nós advogados criminalistas vamos lidar com a contagem do prazo pelo artigo 10 do Código Penal, ou seja, há situações em que nós vamos aplicar o prazo de direito material. Quais são essas hipóteses? Eu gosto muito, quando eu estou dando aula para a OAB, de usar uma sigla para essa informação, que é a PPPD. Ou seja, que prazos são esses em que na advocacia criminal você vai contar pelo artigo 10 do Código Penal? Os prazos de prisão, de pena, de prescrição e de decadência. Eu coloquei essa informação aqui para você na nossa tela. Então vamos lá. Prazos contados pelo artigo 10, prisão, pena, prescrição e decadência. Então, exemplo, um prazo de prisão temporária. Você vai contar 5 dias de prisão temporária. A prisão que está aí na nossa sigla, no PPPD, ela é contada pelo artigo 10. Então, se o seu cliente foi preso em uma quinta-feira, por exemplo, às 5 horas da tarde, nesse caso, essa quinta-feira, ela vai ser incluída na contagem do prazo. É o primeiro dia da prisão. Veja que o artigo 10 do Código Penal, ele vai nos dizer que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. E o nosso Código Penal, ele vai nos dizer ainda que na contagem do prazo pelo direito material, ou seja, pelo direito penal, nós dispensamos as frações de dia. E o que são as frações de dia? As horas. Portanto, a gente conta aquele primeiro dia como um todo. E se a prisão, ela tem essa contagem de direito material, não importa se a pessoa foi presa às 3 da tarde, às 10 da manhã, às 5 da tarde, como no nosso exemplo, aquele será o primeiro dia de prisão. Então, os prazos de prisão, de pena, de prescrição, de decadência, são prazos de direito material. Bom, e os prazos das peças processuais, os prazos para interposição de recursos, bom, isso a grande maioria, eles são contados pelo artigo 798 do CPP. A primeira diferença que nós vamos notar comparando o prazo de direito processual penal com o prazo de direito material é o dia do começo. Olha o que o parágrafo primeiro vai nos dizer. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Imagine você um prazo para interposição de um recurso, um recurso de apelação, por exemplo. A data da intimação daquela sentença condenatória contra o cliente, ela não é contada no prazo da apelação. Ou seja, aquela data da intimação, aquele dia da intimação, ele vai ser excluído. E você vai começar a contar do dia seguinte. Como eu disse a você para esquecer o Código de Processo Civil, uma outra informação importante no artigo 798 é que os prazos, eles são contínuos. Eles não se interrompem por férias, por domingo ou por dia feriado. Só que você precisa tomar um cuidado muito importante. Por mais que a gente conte o sábado, domingo, feriado, nós não vamos começar a contar o prazo nesses dias e nem terminar de contar o prazo nesses dias. Voltando ao nosso exemplo do recurso de apelação. Se a intimação da sentença for numa quinta-feira, você vai começar a contar o prazo da sexta, excluir o dia do começo que foi a quinta. Vai contar a sexta, vai contar o sábado, vai contar o domingo? Normalmente. Mas, se a intimação for na sexta-feira, você excluindo esse dia do começo, você não pode começar a contar no sábado. Então, você começará a contar na segunda. E se a segunda for feriado, você começará a contar na terça-feira. É simples. Se você, na contagem desse prazo, percebe que ele terminou em um sábado, em um domingo, em um feriado, o que vai acontecer? Ele vai se prorrogar para o próximo dia útil. E essa regrinha também está no artigo 798. Agora, preste atenção no que eu falei para você o seguinte. Que nas peças processuais, via de regra, você vai trabalhar com 798 do CPP. Pode ser diferente? Pode. Se você for apresentar uma queixa-crime, você tem que lembrar de um detalhe muito importante. O prazo da queixa-crime é um prazo decadencial. E olha, voltando aqui para a nossa telinha, como eu disse a você, os prazos de PP, PD, prisão, pena, prescrição, decadência, são prazos de direito material. Então, o prazo de seis meses, em regra, para o oferecimento de uma queixa-crime, se você é procurado por uma pessoa que sofreu, por exemplo, um crime contra a honra, está ali na regra do artigo 745 do Código Penal. Ou seja, crimes contra a honra são em regra de ação penal privada. Como que você vai calcular esse prazo? Bem, se ele é um prazo de direito material, você vai incluir o dia do começo. Se o seu cliente tomou ciência de quem era o autor do crime, em uma quarta-feira, dia 10 de janeiro, esse dia será incluído na contagem do prazo. Então, você vai contar os meses, são seis meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Se você incluiu o dia do começo, que foi dia 10 de janeiro, qual será o último dia do prazo? Dia 9. 9 de julho será o último dia do prazo, porque esse prazo é decadencial. Já o prazo para outras peças processuais, para os recursos também, por exemplo, você vai contar de acordo com 798 do CPP. Aqui eu trouxe, para você materializar mais, um calendário para a gente simular essa contagem de prazo e você conseguir visualizar isso na prática. Então, vamos imaginar aquele exemplo que eu falei da prisão temporária. Prisão, prazo de direito material. Se a prisão, ela foi efetivada na quinta-feira, dia 19, eu vou incluir, porque nos prazos de direito material, nós incluímos o dia do começo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, último dia da prisão, dia 23. Então, na contagem de direito material, nós incluímos o dia do começo. Agora, imaginemos um prazo de direito processual penal. Vamos imaginar o prazo de 5 dias para o oferecimento de alegações finais. Se a intimação, ela se deu em uma quinta-feira, dia 19, nós vamos excluir o dia do começo. Primeiro dia será sexta, vamos contar o sábado e o domingo normalmente, porque aqui não foi no início do prazo. E o último dia será, portanto, dia 24, terça-feira. Na prática da advocacia criminal, e eu falo isso no curso de prática, a gente deve procurar utilizar todo o nosso prazo. Por mais que você seja rápido na sua defesa, é interessante que você apresente, por exemplo, no penúltimo dia e logo no primeiro, por alguns motivos. Algumas teses de defesa, elas têm que ser amadurecidas. É bom você fazer a peça, revisar. É muito importante isso. Imagine só, alegações finais por memoriais, que nós temos que alegar todas, todas as teses de defesa. O recurso de apelação também, que pode ser um recurso com muitas teses a serem alegadas, muitas vezes alegação de preliminares também. É importante que você se valha desse seu prazo. E por vários outros motivos também, pode haver um impacto na contagem relacionada ao prazo prescricional e algumas outras situações. Agora, é claro que isso já não acontece se você está se submetendo a alguma prova prática, o caso, por exemplo, da prova de segunda fase da OAB, ou prova de alguns concursos que exigem que você coloque a última data do prazo. Aí você tem que ser fiel. Tem que fazer essa contagem e, por exemplo, se você estivesse fazendo uma prova, nesse exemplo que eu te dei, de alegações finais por memoriais, você iria datar a sua peça do dia 24, que seria o último dia do prazo. E lembre-se, não comece o prazo de direito processual penal em um sábado, domingo ou feriado. E não termine o prazo em um sábado, domingo ou feriado. Eu espero que você tenha gostado dessa dica e até o nosso próximo vídeo.